E aí família, tudo muito verde? Bom gente, não digam que eu não avisei pra vocês, eu quero que vocês fiquem comigo até o final porque mais que tudo eu quero saber a opinião de vocês aí sobre os assuntos que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá bom? Só vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui pra falar do verdão. E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binômio isso é possível e eu vou te explicar como. A Binômio é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet pra se conectar e aproveitar tudo. Pra usar a Binômio é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binômio, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binômio, utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binômio nas suas redes sociais que também tá aparecendo aqui na tela pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binômio. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binômio e Uma Palestrina. Então já que você chegou até aqui, exploda o dedo no like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sino de notificação assim você não perde nada, mais ainda porque vai ter novidade, tá? Vou sortear aqui algo pra vocês, vocês vão gostar muito, na verdade. Bom, depois eu explico sobre esse sorteio aí. Fiquem ligados aqui no canal, principalmente você que fica me pedindo camisa do Palmeiras, então fiquem ligadinhos aqui no canal, belezinha? Vamos falar sobre os assuntos que geraram hoje aí muita audiência, né, pro torcedor do Palmeiras, a torcida meia avoroçada. E vamos falar também sobre os titulares que voltaram hoje a treinar e voltaram das férias aí, né, e eles mereciam essas férias. Bom, fazia um tempo que o Palmeiras não tinha uma semana pra treinar, então agora pena que não é o Abel que vai estar, porque se eu não me engano o Abel volta só dia 30. Mas o auxiliar também tá recebendo aí todas as coordenadas, né, do Abel. O Abel tá de férias com a família e vai tá de olho aqui no Palmeiras. Eu sei, porque no último jogo até fiquei sabendo que a escalação veio de uma vontade dele, de alguns jogadores, mas enfim. Então muito bom saber que eles voltaram, vão treinar agora e se eu não me engano agora sai mais uma turma aí, né, pra descansar, até porque parece que o Campeonato Paulista realmente não vai voltar. Tiveram reunião hoje com os clubes e foi decidido que até então a rodada do final de semana não vai acontecer. continua ainda paralisado, provavelmente até o dia 30, né, se não se estender volta depois do dia 30. Vamos aguardar aí. E o assunto principal aqui é sim sobre o Borré e eu falei, coloquei no título que eu avisei vocês, né, gente. Quem acompanha o canal sabe, inclusive ontem eu fiz uma live com o tiozão do Verdão, queria agradecer demais todo mundo que tava lá assistindo. A gente falou bastante de Palmeiras, até queria pedir desculpa porque minha internet parou bem no meio, gente. De verdade, eu fiquei hoje o dia todo quase sem internet, até por isso que eu não gravei vídeo mais cedo. Mas foi uma live muito bacana e a gente falou sobre o Borré. Na verdade, ele me perguntou se eu tinha alguma informação e também qual era o meu feeling, né, se eu achava mesmo que o Palmeiras fecharia com esse jogador ou não. E eu fui sincera, eu falei que não, que eu sabia que isso viraria uma novela. Já estava uma novela, inclusive há uns dois dias atrás eu fiz um desabafo aqui no canal, falando que tudo no Palmeiras vira novela e que também o Palmeiras não precisa ficar se humilhando por jogador, né. E no vídeo de ontem, se eu não me engano, eu também comentei, além de ter falado na live do tiozão, que eu recebi a informação de um amigo meu aí, que sempre me passa as informações do Palmeiras, que o Borré realmente não viria mais, que o Palmeiras já teria encerrado as negociações com o Borré, né, e se concretizou hoje aí, até porque o Edu Dracena deu a entrevista pro nosso palestra, inclusive, e falou sobre que o Palmeiras não está nadando em dinheiro, a gente já sabia, né, isso não só o Palmeiras, nenhum clube aqui no Brasil tá nadando em dinheiro, nenhum clube da América Latina tá nadando em dinheiro, acredito que nem os clubes da Europa, né, tá difícil pra todo mundo, né, gente. Estamos vivendo um momento muito diferente, mas que a gente sabia que o Palmeiras realmente não estava nadando em dinheiro, que o Palmeiras não iria fazer nenhuma loucura, até porque o ano passado foi assim, mas o Palmeiras sim tentou a negociação do Borré, foram 40 dias tentando, e o próprio Edu Dracena falou, ele falou que sabe como que a torcida é, a torcida acaba querendo reforços e tudo mais, mas não era uma necessidade por esse preço, né, gente. 80 milhões, eu já tinha deixado a minha opinião, se o jogador viesse eu gostaria, porque eu acho ele um bom jogador, talvez ajudaria bastante o Palmeiras, mas eu falei, gente, se não se concretizar, vamos ter calma, eu acho que dá pra gente manter ainda com o que a gente tem, a gente tem um time mais ou menos, principalmente pro ataque ali, não sei porque vocês estão desesperados por atacantes, né, eu acho que a gente deveria priorizar outras posições, né, não ficar desesperado por atacante, mas graças a Deus essa novela chegou ao fim. Agora estão falando sobre Castelanos, na verdade já tinha falado um pouco desse jogador há um tempinho atrás, parece que o Palmeiras retorna a conversar com ele, e é isso, gente, não vamos se estressar, a torcida tá doida, ah, o Palmeiras perdeu mais uma negociação, calma, gente, muita calma, estamos num momento diferente, eu acho que nós temos que ir com calma, a gente sabe que a diretoria do Palmeiras é meia lenta pra tudo, né, mas vamos confiar aí pra que venham bons jogadores, e que o Palmeiras não faça nenhuma loucura, vai que o Zé, que a gente não sabia, né, que não jogava de um time que a gente nem conhecia, vem pro Palmeiras e joga muito. É lógico que a gente precisa de alguns jogadores experientes, eu acho isso importante, mas não dá pra fazer loucuras, né, a gente já tá pensando no futuro aí, não sei como vai ser as finanças do Palmeiras, principalmente pro próximo ano. Enfim, eu quero saber a sua opinião, mas eu tinha avisado pra vocês que isso terminaria em nada, né, enfim, e realmente foi o que aconteceu. Quero saber a sua opinião, você como torcedor do Palmeiras, você insistiria ainda mais pelo Borré, ou não o Palmeiras fez certo em dispensar, ainda mais depois da declaração da Abel, né, gente, a Abel já falou sobre o Borré, que não tem que ficar esperando, enfim, depois dessa declaração a gente já imaginava que realmente não fosse acontecer mais essa negociação mesmo. Deixe sua opinião sobre isso, um beijo pra vocês, a gente se vê aí durante a semana com mais informação, tamo junto e avante palestra.